Faz uma gama Vamos pegar! Como que falam? Vem cá! Vem cá! Nossa! Olha o que a bolinha! Aonde? Põe na bolinha Vinheta, 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 vinheta. Tope neguinha, tolo cros, vou te visitar. Passa na casa da boninha lá pra se arrumar. Tá com mais 4 amigas, querendo uma palavra. Boninha não vai ter futebol, e caminho eu sei lá. E agora são duas naves em Brasil e Recite, Se com mulher eu e o pássaro nos ver o limite Vou equipado, bolso cheio, o João é daente Falte de gelo, tempo lute, a marula é feroz Nem sei que horas vou dormir hoje que eu venho pra frente Mas não me deitem em uma cama, assim mulher presente Se há, quer andar de lado, viajar pro céu Vai ver as estrelas de perto, joga do meu lado Não tô pegando de nada E a restaura só na parte de a peça em tu casa E a restaura só na parte de a peça em tu casa Ha ha, vem! Colocar o gravo, colocar o gravo, vem! Vem cá!